O Ministério da Educação se anuncia o resultado do exame nacional e início de fulano em dezembro. Ministro da Educação, Dulce de Jesus Soares, no secretário de Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, a observação do processo de correção material exame nacional e do Ministério da Educação Vila Verde, terça-se. A fim da observação, secretário de Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional, o resultado final exame nacional, tinangne, seifosai e aloronghat fulano em dezembro. O ministro da Educação, eu vou dizer que o professor de Direito da Educação, eu vou observar diretamente o processo de correção dos pontos de exame nacional, e o curso de Direito da Educação, eu vou observar diretamente o curso de Direito da Educação. Também eu vou observar diretamente o ministro da Educação. Eu vou observar o calendário, agora é o processo de correção. Eu vou observar o calendário do 4 de dezembro, eu vou observar o resultado final. O total finalista reún 5 resen, e o estudante ato sida resen com o clato irisame. O clato iris é primeiro, em 2013. O clato iris é primeiro, em 2013. Eu soube o clato iris é primeiro, em 2013, o secundário geral é 69 estudantes, temos 11 pessoas. O gobernante garante cata o processo de correção sobre pontu de exame nacional lá no Hodiak. A gente tem que ralar quanto é pensamento e dar 100%. Também não é 100%. Sempre é 100%. Sempre é 100%. Agora, batendo ainda não é mais, a gente vai dar 100% e não é resultado. Se o resultado do dia é que passa 100%, não é normal. Mas o resultado do dia é claro que a gente manipula. Também é o processo de corresão, o sistema digital. Então, a gente manipula. A gente passa, a gente passa. Se passa, é graças a Deus. Também não é que a gente responde, a gente vai dar resposta. Antes de irmos ao protesto, o professor Sira, o sistema do Ministério da Educação, que o dia é o corresão do ponto de jame nasional e o valor final corresponde com a capacidade do estudante Sirenian. Luziano Amaral, Dilma Sujati, ZMN.